Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo. Vamos falar aqui sobre Paulo Turra. É o seguinte, eu era contra a saída dele, mas agora eu sou a favor. Já teve muita gente que falou assim pra mim, ah Guga, você frita os técnicos. Você só fica criticando os técnicos e esquece dos jogadores. Mas gente, vocês já pararam pra pensar que os técnicos que o Rueda contratou, 99% desses técnicos eram técnicos fracassados, limitados, que nunca ganharam nada na carreira. Tirando o Carilli, que era um técnico bom de fato, todos os técnicos que o Rueda contratou na gestão dele são fracassados, são ruins, são péssimos profissionais. Isso não sou eu que tô falando. Olhem a carreira de todos os técnicos que o Rueda contratou. Analisem a carreira desses caras. Vocês vão ver que todos são fracassados. Então o Turra é mais um fracassado que ele contratou e contratou errado. Contratou errado, porque o cara não consegue desenvolver um trabalho, porque ele é um estagiário ainda. Ele é iniciante da carreira, gente. Ele é iniciante. Deu pra ver em cinco jogos, deu pra ver que o cara não serve. Porque, gente, uma coisa é o elenco. O elenco é limitado, beleza. Só que ele coloca os piores jogadores desse elenco limitado pra jogar. Ele coloca o Lodias, ele coloca o Bruno Mezenga. E ele coloca o Camacho. Aí, olha quem ele deixa no banco. O Sandri. Ele deixa o Sandri no banco. Ele não dá oportunidades pro Wesley Patati jogar no ataque. Ele continua insistindo com o Mendoza. Ele continua insistindo com o Mendoza. O Mendoza tem partida que ele vai bem, mas tem partidas que ele não joga nada. Sabe, ele não põe o Sandri, ele não põe o David Washington. Sabe, o David Washington podia jogar ele com o Marcos Leonardo. Os dois juntos, o David e o Marcos Leonardo. Ele não testa isso. Ele não testa. Ele põe o Lucas Lima pra jogar aberto. Ele põe o Lucas Lima pra jogar aberto, gente. O Lucas Lima é meia. O Lucas Lima tem que jogar centralizado. E ele põe o Lucas Lima pra jogar aberto. Na ponta. Sabe, o trabalho dele não evolui. Ele com semanas cheias pra treinar. Ele tá conseguindo fazer um trabalho pior do que o Odair Helman. Sabe. Ele não apresenta nada taticamente. Não apresenta porcaria nenhuma taticamente. Ele não consegue motivar os caras pra terem mais garra, pra terem mais vontade de jogar. Ele não consegue, gente. Ele é incapaz. É mais um técnico incapaz que esse presidente contratou. Então tem que cair fora. Tem que ser demitido. O Mano Menezes está no mercado. Contrata o Mano Menezes. Aí tem gente que vai falar. Ele é igual... Ele é do mesmo estilo do Turra. Não, não é. O Mano Menezes, ele foi técnico da seleção. Foi técnico de grandes times no Brasil. E ele consegue fazer um trabalho equilibrado. Ele consegue fazer um trabalho com uma defesa boa e com um ataque bom. É só ver o último trabalho dele no Inter. O time do Inter fazia gol. Atacava bastante. Pode ver o trabalho dele no Cruzeiro. O time sabia atacar. O time sabia defender e atacar. O trabalho dele no Corinthians. As duas passagens dele no Corinthians. O time sabia defender e atacar. O time era equilibrado, gente. Então tem que trazer um cara assim. Um cara que tenha nome. Um cara que tenha currículo. E um cara que seja equilibrado. Que não seja covarde. Que põe o time para jogar. Entendeu? Que saiba montar um time de acordo com os jogadores que ele tem. Porque o time do Santos não pode ser covarde daquele jeito. O técnico do Santos joga para não perder. E passa isso para o time. Igualzinho o Odair fazia. Ele jogava para não perder. E passava isso para o time. Só que o Turra está conseguindo ser pior que o Odair. Porque ele piorou a defesa. Ele piorou a defesa do Santos. Sabe? Então tem que ser demitido urgentemente. Dá tempo de corrigir ainda. Demite o Turra e contrata o Mano Menezes. E junto com o Turra, demite o Falcão. O Falcão não faz nada no Santos, gente. Nada. Não é ele que indica os jogadores. Não é ele que contrata. Ele não faz nada. Então tem que cair Turra e Falcão. Dois estagiários. Dois caras que não sabem o que estão fazendo no Santos. E agora eu vou falar um pouquinho do presidente. Gente, me ajuda a entender uma coisa aqui. Eu gostaria de saber como é que esse cara consegue olhar para a gestão dele e achar que está bom. Isso é loucura, gente. Isso é loucura. Não é normal. Não é normal, gente. É doença. É doença da cabeça dele. Ele não pode achar que o time vai para a Libertadores. Ele não pode achar que o time vai para a Libertadores. Pelo amor de Deus, alguém faz um exame de sanidade nesse cara. Não é possível. E é incrível. Não dá para acreditar que ele olhe para essa situação e acha que está tudo bem. Não dá para acreditar que ele olhe para a situação do Santos e acha que a solução são dois zagueiros que ninguém conhece e mais um atacante africano e um meia dos Estados Unidos. Não é possível. Não é possível. Será que não tem ninguém aí dentro que podia chegar para ele e tentar mudar a cabeça desse cara? Porque não é possível. Porque não é possível. É loucura, gente. É loucura. Isso aí é loucura da cabeça dele. É essa conclusão que a gente chega. Porque não é normal. Não é normal. Porque vocês acham que ele está fazendo alguma coisa para mudar a situação do Santos? Ele vive fora da realidade. Ele vive fora da realidade. Ele não sabe o momento atual do Santos. Ele não sabe a gravidade desse momento. Ele acha que está bom. Ele acha que vai resolver. Eu estou usando palavras pesadas aqui, mas é a realidade, cara. Não é normal isso. Não é normal. Agora, vai esperar o quê? Para demitir o Falcão e o Turra? Já contratou errado. Agora demite. Corrige o seu erro. E contrata o Mano Menezes. Porque o Mano Menezes tem nome, tem currículo, tem só bons trabalhos. Só bons trabalhos ele tem. Só bons trabalhos. Até na seleção, que todo mundo fala que ele foi mal, ele foi bem. Foi ele que convocou o Neymar para a seleção pela primeira vez. Ele começou a desenvolver um trabalho que depois foi interrompido. Mas ele fez um bom trabalho na seleção, sim. Fez dois bons trabalhos no Corinthians. Fez um bom trabalho no Inter. Fez um bom trabalho no Grêmio. Fez um ótimo trabalho no Cruzeiro. O Mano é tricampeão da Copa do Brasil. Então, quer dizer, o Mano tem tudo que o Santos precisa. É um treinador com bagagem, com currículo e só com bons trabalhos. Esse time precisa de um treinador de verdade. Um treinador que o elenco olhe para ele com moral, com respeito. Todos esses treinadores que o Rueda trouxe, ele trouxe porque eram baratos. E nenhum desses treinadores tinha ganhado nada na carreira. Nenhum desses treinadores, tirando o Carilho, tem títulos na carreira. Então, errou muito até agora, mas dá tempo de arrumar. Demitam esse treinador. Ele não serve para o Santos e ele nunca vai servir para o Santos. Esse cara é um estagiário, gente. É um estagiário. Vamos ver aí o que vai acontecer nos próximos dias, mas alguma coisa precisa ser feita. Porque com seis jogos, a gente viu que não dá. Não tem condição. O cara não tem o respeito dos jogadores. O cara chegou afastando todo mundo. A gente achou que era uma atitude correta, mas a gente viu que essa atitude também foi errada. Porque ele chegou e já perdeu a moral com o grupo logo. Porque assim, tudo bem, ele tinha que afastar o Lucas Pires, ele tinha que afastar o Natan, mas o Soteldo, ele não tinha que afastar. O Soteldo foi uma confusão da diretoria com o antigo treinador e com o Falcão. Aí não explicaram nada para o Turra, o Turra entendeu tudo errado e afastou o Soteldo. Então ele chegou querendo fazer mudanças muito radicais e acabou surtindo um efeito ruim no elenco. Um elenco que já é limitado, um elenco que já é desmotivado, fracassado. O cara conseguiu piorar esse elenco. Na questão do ambiente, na questão da motivação. Então, esse elenco hoje, além dele ser ruim, ele não tem motivação para jogar. Não tem nada. O técnico destruiu tudo isso. Além de não ter tática, além de não ter estratégia, além de sempre fazer substituições horrorosas. Todo jogo, ele sempre coloca os piores jogadores para jogar. Então, fora Paulo Turra, fora. Todo mundo já viu que deu errado. Todo mundo viu que deu errado. E tragam o Mano Menezes. Pelo amor de Deus, não percam essa oportunidade. Tragam o Mano Menezes. Tá bom? Dá tempo de corrigir essa rota. Dá tempo de corrigir essa rota e salvar o Santos do Rebaixamento. E demitam o Falcão. Demitam o Falcão porque ele é uma pessoa sem função no Santos. Ele não tem função nenhuma no Santos. Então, demitam ele junto com o Paulo Turra. Esse foi o meu recado de hoje. E tomara que as coisas melhorem a partir de agora. Se inscrevam no canal, deixem sua curtida e seu comentário no vídeo. Tá bom? Um abraço.